Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um... Essa foi ótimo. A gente nem planejou. Não, nem foi pouca. Nem parece que é a quarta vez que a gente tá tentando, né? Sejam bem-vindos ao décimo segundo Smart Coruja aqui pra vocês, que dessa vez continua sendo... Uepa! Eu gostei também. Também foi ótimo. Agora vai ser, tipo, aperta o botão... Eu deveria ser o cara do botão que fica... Uepa! Tá bom. Esse é o nosso décimo segundo Smart Coruja presencial. Então vocês que estavam escutando a gente, né? Só no áudio, agora a gente tem esse formato presencial aqui. Pra vocês verem muito mais a gente, literalmente. É, verem, verem. Verem literalmente. E quem não estiver vendo, tudo bem também. A nossa voz também é maravilhosa essa dose. É verdade. Olha só, a gente consegue fazer vozes felontosas pra vocês. Olha que coisa linda. As outras vozes é pra outros momentos. Nossa, com certeza. Bom, e a gente tem duas convidadas lindíssimas aqui hoje com a gente. A gente vai conversar sobre um assunto que é muito interessante, que a gente ficou discutindo uma hora. Como falar o termo. Eu falo esteem, você fala esteem? Eu falo esteem. Tá, então ele fala esteem, eu falo esteem. A gente vai conversar sobre isso. O que que é isso? Da onde veio pra onde vai? O que que se alimenta dessa coisa toda? Vai ser muito legal. Bom, vamos então... Tá bom. Papelzinho. Gostei, gostei. Vamos começar com a Samara. Ah, sentei. Samara, se apresente, fala o que você é. O que você veio fazer. Tchau, tudo bem? Meu nome é Samara Marques, sou engenheira civil, proprietária da Alta Casa Engenharia. Sou formada pela FACENSE e pós-graduada pela mesma, né? Tinha um FACENSE. Também é pós-graduada lá. O que? É o meu futuro. Pessoal, vai ficar aí. Talvez, né? Vai ficar aí. Se eu conseguir passar nas matérias. Vai conseguir, vai conseguir. Eu vou conseguir. Eu tô usando meus métodos assim. Nunca tenho. Nada do que dizer. Estudo pra caramba. Estudo, estudo, estudo. Só tava coçando o dedo. Então, você trabalha ainda na área da engenharia civil. Sim, sim. Conta um pouco como que é esse trabalho. Eu trabalho na área de estruturas, né? Inclusive, a minha pós-graduação foi voltada a isso. Então, a gente cuida da segurança da sua casa, desse ambiente e de todos os outros. Você participou das competições de estrutura que era com macarrão? Exato. Não, peraí. Calma. Na minha época, que eu sou uma senhora de idade perto de vocês, era de palito de pipa. Palito de pipa? Nossa. Assim, era de bambuzinho. Não, não podia ser de bambu. Tinha que ser de palito de pipa real. E aí, a gente se pendurava nela, né? E agora é de macarrão, né? E eu consegui ganhar. Fiquei na segunda colocada, na minha última competição. Então, assim, foi o... Agora, com o conhecimento que você tem, ficaria em primeiro... Facilmente. 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 Não, primeiro. Eu criaria um novo patamar. Ia ser com macarrão e palito. Não, ia ser... Eu ia falar, seria com macarrão, só que já ao molho, talvez? Não, gente. Pra que só uma pessoa? Se pode ser duas? Aí, ó. Vamos elevar o nível. Cara, eu acho justo. E, ó, não é só isso que temos aqui. A gente também tá indo pra área da robótica. Com nada mais e nada menos. Eu ia falar só sobre nove, Luz. Dois. Pode ser. Galera, cheia. Com a ilumine. Ilumine a nossa conversa. Ilumine aqui. Estamos engançando. Nossa, eu sou inovação pura. Esse apelidinho ninguém deu. Ninguém deu. Inspirando inovação, faça isso. Ah, meu Deus. Já passa a java. Tá bom. A minha camiseta tá LED, né? Pra trazer uma coisa mais pro tecnológico. Mas pode ser luz. Conte quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo. Conte um pouco sobre você aqui. Uepa! Obrigada, professor. Meu nome é Priscila Luz. Eu sou capitã da equipe de robótica da Facenze. Eu sou também professora de robótica educacional no COC. É uma escola de ensino fundamental médio. As crianças estão aprendendo isso já. Sim, exatamente. Até hoje eu não sei o que... Primeiro em mim não tá aprendendo... É, tá. O robótica não mexe. Só assiste. É legal assistir, mas é muito mais legal fazer. É com Lego? É, com Lego. De primeiro ao nono é Lego. Eu só vi o do... Era porque a gente construiu lá uma aplicação de realidade aumentada que mostrava robótica do mundo, né? E só de lego. Então é muito legal. É, é muito legal. Então a gente traz a... A gente não deixa muito adultizada, a gente usa esse termo pra não trazer uma coisa muito complexa pras crianças. Então o Lego eles usam, brincam pra sempre, desde sempre. Eu ainda tenho o Lego. Eu piso, mas... Eu não piso. Eu tenho uma mesa cheia de leggings. Eu tenho bastante também. Eu adoro. O nome daquilo não é Lego? É Nanoblock. Ah. É menor ainda. Então você tá trazendo um concorrente. Eu? Lego. Você que tá assistindo e participa da empresa Lego, vem ajudar a gente patrocinando o nosso podcast, tá? Beijão pra Lego que tá assistindo a gente. Beijão pra Lego. Porque eu sou o que sou hoje por conta da Lego. Porque eu participei de competições desde o sexto ano. Então aí depois eu não podia mais, porque era até 18 anos. Aí me barraram. Eu falei, não, preciso achar um jeito pra continuar. Silenciaram. Silenciaram. Aí eu falei, não, vou militar. Deu fecho. Teve fecho. Cala, né? É, teve fecho. Fui chamada pra ser mentora daí. Mentora é um nível acima de aluno e um abaixo do professor. Então era um ajudante ali, estagiário, não remunerado. Não remunerado. Aí passou, não podia mais também. Aí eles começaram a me chamar pra ser juíza de competições. De criança. E aí eu fui indicada pra ser professora. As crianças já competem? Sim. Eu era uma criança que competia no sexto ano. Ganhou também? Eu tô perplexo. A gente tá cheio de gente premiada. Eu não ganhei nem de kipo. Não, eu não ganhei nem de kipo. Ah, não, eu já fui. Eu não ganhei nem sorteio de Instagram. Nossa, mano. Ah, vocês têm o prêmio de melhor podcast da Facens, né? Aê! E se somos o melhor podcast que eu só tenho, nossa! Exatamente! Muito bom, eu gostei. Eu gostei também. Eu também tenho, viu? Você que não sabia, nós temos o melhor podcast da Facens. É só aqui que tem podcast. Muito bom. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar aqui, chamando vocês duas pra gente aprender mais do que... Sobre STEM. Né? STEAM. Existem os dois termos, vocês sabiam, né? É os dois termos? Existe STEAM e STEM, porque tem com artes e sem artes. O A do STEM é artes. Ah! Então você pode falar os dois. Os dois são certes. Então vamos inverter, porque eu sou mais artístico. Ah, depende. E aí? Que isso! Tá bom. Pera, você começou a falar então aqui pra gente, Luz, o que que é STEAM? STEAM. É science, technology, engineer, com A. É o art, sem A, matemática. Olha só. É só isso. É. Acabou. Muito obrigado por assistir. É o que é de gato. Brincadeira, gente. Não, a gente tá só começando. É uma junção de tudo que é legal. Tudo que eu sou ruim. Mas é como é artes, mano? Antes você... Até que eu vou. Até que eu vou. Isso aqui é uma arte, cara. Tá, tudo que eu sou de medíocre pra baixo. Mas estamos aqui mais, né? Então, como o próprio Homem-Aranha fala, não, não sei. Isso vai ser espetacular. Muito obrigado. Muito bom. Mas a gente vai conversar sobre as mulheres, né? Nesse ambiente que tem engenharia, tem artes, tecnologia de forma geral. Matemática. Matemática. Muita matemática pra você, né? Nem um pouco, né? Nem um pouco de matemática. Como que é aplicado na sua área, que é da engenharia civil, esse conceito de steam? Olha, vou ser bem sincera pra vocês que essa parte da arte, ela é um pouco excluída. Mas quando a gente escolhe uma especialidade, e eu digo qualquer uma delas, a gente acaba vendo que precisa entender um pouco de arte. Porque, no meu caso, que é civil, a gente acaba... Então, assim, no meu caso, que trabalho com engenharia civil, a gente acaba respirando muito arte dos arquitetos, que fazem projetos inspirados em obras, ou... Aqueles que dão dor de cabeça pra vocês. Totalmente. Não, mas assim, é uma coisa pacífica. Porque o que existe no meio dessa treta? Tira esse teto que não vai ficar aí. Deve ser problema por causa realmente de estrutura, né? Esse pilar. Eles tentam fazer umas coisas meio absurdas, assim, e você fala, tipo, isso daí não vai ter estrutura pra aguentar nada, né? Não, até pode ter, mas o seu proprietário, dono desse negócio, ele tá disposto a gastar? Ou vai ser sua, né? Exatamente. Aí, se o ultraparte da matemática. Tipo, eu posso tentar fazer... Financê. A matemática financeira. Exato. Esse é o grande ponto. O problema não é a gente fazer. Damos um jeito. A gente dá. A gente vai dar um jeito. Mas... Não tem um museu lá que fica suspenso? Qual que é o nome? O MASP? É, o MASP é protendido. Então, ele fica... É que se a hora que você fala suspenso, eu penso no mascote. Não, ele tá em balanço, né? Esse é o termo. Balanço? Isso, ele tá em balanço, porque ele não tem pilares que sustentam ele. Então, ali é um método de proteção que é utilizado. Eu já fiz o MASP no SketchUp, eu sou muito bom. Olha, muito bem. Você baixou o modelo, né? Então, não. Não baixei. Foi um curso que eu fiz lá no ensino do Médio, pra você ter ideia. Aí, eu virei e falei... É porque eu me inscreviu sem querer. Sem querer. Você tava precisando de horas complementares, eu tenho certeza. Eu falei, nossa, SketchUp, nome legal, né? O que será que é? Nome legal, divertido. Aí, eu descobri que tem gente lá na minha escola técnica e edificações. Aí, tava todo mundo lá e só eu que era de informática. Aí, eu fiquei tipo, hum, acho que não era pro TAC tão aqui, né? Mas foi muito legal. Mas foi muito legal. Já cantou a voz e foi mesmo, né? Foi muito legal. Eu adoro o MASP, já vou lá, tipo, direto. É, já fiquei sabendo. Aí, uma coisa que a gente quer conversar aqui, por isso que a gente chamou vocês também, é como que é a presença feminina em toda essa área de tecnologia, toda essa área de inovação, de forma geral. Inovação. Inovação. A gente vai falar isso... Inovação, porque a gente é inovação. É isso. Tá no nosso sangue. E a gente sabe que em muitos lugares também a gente precisa evoluir um pouco, né? Nesse equilíbrio. Porque eu vou começar falando da nossa área, que é de tecnologia, desenvolvimento de software e jogos também. A gente vê que a gente quer aumentar também o número de mulheres lá no Liga, por exemplo. E, às vezes, a gente acaba não encontrando a mão de obra que a gente precisa naquele determinado cargo, né? Então, isso envolve, com certeza, N coisas. Mas, daí, as mulheres acabam não entrando, às vezes, pra estudar na área da tecnologia. Pode ser um ponto. O que eu queria saber de vocês. Isso acontece, não acontece? Porque você foi pra engenharia, você também engenharia, só que distinta. Só que vocês já pensaram, tipo, não sei. Na civil, acho que também deve ter mais homem do que mulher, ou não? Tinha. Tinha. É como que tá agora, né? Tinha. Então, a engenharia, quando eu entrei, já tava meio que igualitário, sabe? Então, nunca senti essa diferença. Mas, antes de entrar na engenharia, eu entrei em mecatrônica, né? Fiz um técnico... Ai, temos tanto incomodos! Eu fiz um técnico em mecatrônica, né? No ensino médio. Então... Eu fiz um técnico em mecatrônica em mecatrônica em mecatrônica, mas assim, eu entrei nesse técnico e lá, realmente, tem uma diferenciação de meninas e meninos ali, tipo, era quatro meninas numa sala de 16 alunos, então, assim... Nossa! 30%, 25%, mais ou menos. Já na engenharia mesmo, que daí eu mudei pra civil, já tinha mais meninas, mas algumas matérias eu fiz em mecânica ou elétrica e, realmente, é escasso. Tá escasso ainda? Tá. Sério? Como que é na sua turma, por exemplo, ou na facência mesmo? Eu posso falar desde quando eu tava no fundamental, porque eu tinha que ir pros treinos de robótica e era no contraturno da escola, né? Sempre tem que ser no contraturno, porque você tem que ter notas boas. E o meu pai já não gostava que eu fosse pros treinos de robótica, porque, tipo, eu tinha duas meninas e... Nossa! 20 meninos. Eu também tive isso. Sua filha é única, princesinha e tal. Nossa, temos tanto em comum. É, caramba, aqui, ó. Temos histórias em comum, né? Já passou, sabe? É. Será que somos gêmeas perdidas? Tem que desabastro. Por isso que eu tenho que compartilhar o que vai acontecer. Então, um futuro assim, ó, você ficaria... Um spoiler do futuro. É. Enfim. Desde o ensino fundamental, então, já vem. No técnico também, tinha cinco meninas numa sala de 20. E na engenharia hoje, acho que tem, sei lá, no máximo, dez meninas na sala que compõe... Qual é a maior sala? 90, alunos? Não, é uma sala de 90. Então, assim... Quantas? No máximo dez meninas. Eu não lembro exatamente, mas é uma sala de 90. Dez por cento. Exato. E desde que eu entrei na capitania do Ômega, por exemplo, o número de meninas cresceu, assim, disparadamente. Entendeu? Primeiro que eu sou a primeira capitã mulher desde 2005, que a equipe foi fundada. Foi fundada. Você é a primeira de toda a história do Ômega, então. De toda, exato. Não só do Ômega, né? Não, acho que... Eu só do Ômega. Mas, por exemplo, a gente foi pra competição em março. A gente foi pra Japan House, que é o edifício do Japão, do consulado japonês dentro de São Paulo e tudo mais. A gente foi com o sumoço. É, inclusive fica a dica pra quem gosta de passeios alternativos. Se você quer dica de passeios, escuta e veja o nosso podcast. Passeios também é cultura. Todas as coisas a gente aqui é de turismo, assim. Eu não entendi nada. Confesso. Eu não sou muito. Não sou motorizado. A gente fez por bem lá e ficamos em destaque e tudo mais. E aí eles fizeram uma reunião com os capitães de todos os times. E só tinha eu de menina. Aí eles chegaram e me falaram assim, viu? Quem é o capitão da equipe? É o capitão. Não comenta o ensino. Então já tá meio que, sei lá. Fica meio triste. É, enraizado isso de todo mundo chegar e perguntar, viu? Chama o capitão da equipe logo pra ir pra reunião. Eu falo, mas eu já tô aqui. Aí eles foram entregar uma premiação pra nós em dinheiro e... Milhões? Milhões! Não, foi só uma ajudinha de custo da gasolina, mas mesmo assim, vamos... A gente foi contemplado. É muito bom estar no meio dos destaques, né? É o que a gente vem lutando pra ser. E aí, a senhora, viu? Entrega pro capitão a própria prazer, tudo bem? Mas não é lá, entendeu? O específico que fique claro, pelo amor de Deus. Eu amo você, Japan House. Mas, é tipo, no geral... Quero fazer mais, você não pode fazer e convidar a gente. No geral, exato. Você vai pagar uma viagem pra lá também, ótimo. Não, mas eles realmente convidaram a gente pra estar lá. Eles não conseguiram chamar todas as equipes do Brasil. Eles pegaram de cada ponta pra demonstrar o que era o sumô pro resto da galera. Foi super legal. Mas, no meio da competição, ainda é muito normal ter isso. Eu participei agora, mês passado, de uma equipe de juízes também. Só tinha eu de mulher. Caramba. Então, se eu não tivesse uniformizado escrito juízes, ninguém ia me procurar pra perguntar alguma coisa, entendeu? Mas, assim, é coisa que a gente tá aí pra quebrar mesmo, pra meter a cara e vamos que vamos. Hoje a gente tem... Eu anotei aqui pra não errar, pra nenhuma das minhas meninas ficarem nervosas. É a preparação que a gente mais tem aqui nesse podcast, hein? Meninas do Ômega, não sei pra onde eu olho. Pra onde eu olho. Você pode ir lá pra câmera que está à sua frente. Obrigada, meninas do Ômega. Eu amo vocês. Obrigada por fazerem a diferença no mundo da tecnologia. É isso, ó. Meninas do Ômega, assistem e vejam o nosso podcast. Elas são doidas pra saber quando que vai sair. Enfim, nós temos 75 pessoas hoje na equipe total. Tem 13 categorias. E tem, no mínimo, 20 meninas. Antes a gente tinha, sei lá, duas, três. Duas, três. A nossa orientadora trabalha no Liga, a Ana. A Ana, a Ana, a Ana. A Ana, um beijo pra ela. Ela pediu um beijo. A Ana, um beijo pra Ana. Por sinal, eu quero pintar o cabelo igual a Ana. A gente está trocando junto. Eu estou bebendo um copo pra ela. Ela é nossa primeira orientadora. A Batuta vai te dar um copo. A Batuta vai te dar um copo. É a Batuta. E ela também estreou na categoria do combate, que é os robôs têm que se destroçar dentro da Areninha. A melhor categoria que existe. A melhor, não posso falar que é a melhor que o seu capitão. Uma das mais legais. Não existe isso. Não existe isso. Uma das mais emocionantes, digamos assim. Tá, galera? Eu amo todas. As únicas duas meninas. O seu bozinho, você já viu? Já. É a melhor coisa. Não, é muito engraçado. Quando pega fogo é a melhor coisa. Não é legal, não. Não é legal quando pega fogo. É demais. Quando eu boto fogo no outro, tudo bem. Ok. E, mano, quando eu preciso entrar, eu vou pagar assim. Nossa senhora, eu estou ficando muito... É pesado, né? É tipo uma lei na robótica ter um extintor e um balde de areia pra poder se casa, alguma coisa pega fogo e a gente poder jogar lá dentro. E essas Arenas aí é mó pesadão. Tem um monte de Ima, assim. É muito legal. É tipo, ela tá pegando fogo. A Arena é uma gigante, né? É tipo, aquela coisa de ferrão, assim. Aí tem um monte de Ima embaixo, assim, do robôzinho pra brudar. Aí, você tá misturando duas Arenas. Ah, tá. A Arena de Aço é a do Sumo, que um robô tem que empurrar o outro. Aí a gente coloca a Ima embaixo do robô pra triplicar a força dele pra baixo. Triplicar. Porque eu tenho que jogar o ponente pra fora. Então, quanto mais pesado ele for, mais difícil eu consigo. Porém, tem a mão. Agora, a quadradinha do combate, ela é normal. É só pra ninguém bater em ninguém. Mesmo assim, os robôzinhos estouram o policarbonato. Mas a gente vai fazer a nossa, aí vocês podem acessar. Inclusive, quem não viu, pode acessar o nosso Insta. Arroba o Megabot. É hora do jabá. Nossa, ela é marqueteira. Não podia perder essa. Quem nunca viu, dá uma olhada lá. Por sinal, eu já narrei. Sabia? Verdade. Eu já narrei. Pessimamente mal, mas eu narrei. Todo mundo adorou, Jotapim. Para, mas que é competente. O pessoal deve avisar. É que tava assim. O feedback era importante. Não, é que tava assim. Era eu que nunca vi e não entendo nada disso na minha vida. E, simplesmente, o da paz. Que é tipo, o professor, eu acho que pra mim é um crânio. Ele é o fundador do Homem, você sabia? Ah, ele que fundou. Ele e mais dois quiseram fazer um robô. Eles pegaram um estepe de caminhão que tava lá jogado. Botaram dois motores de cadeira de roda elétrica. E botaram o robô pra lutar e deu bom. E deu bom. E deu bom. E aí, a gente só vem trazendo um legado deles. O estepe tá lá no laboratório que a gente vê. Fica com outro. É, o Enio, pessoal. A gente deveria, sei lá, ter um... É emocionante. No Liga, a gente deveria ter um ventilador barulhento lá, como homenagem ao que a gente começou. Nossa. Mas isso é história pra outro podcast, tá bom? Bom, e eu quero saber de você. Você tem o escritório Alta Casa, certo? Conta um pouco. Lá também tem... É só você que toma conta de tudo? Como que é essa sua vida? Você que manda. É. Eu sou a dona e a proprietária. Você é a dona e a proprietária. É a dona e a proprietária que manda em tudo. Ai, é que mandar em tudo é um negócio, um termo tão... Vamos dizer, sou a líder, né? A líder. É a líder, tá lá junto. Isso, exatamente, né? A gente tem que ter esse espírito. Mas hoje eu trabalho mais com meninos. Olha que engraçado. Porque o meu escritório, ele é independente. Tem três pessoas trabalhando comigo em trabalhos distintos, já que eu faço a parte estrutural. Então, se tem demanda pra arquitetônico, pra elétrico, hidráulica, tem pessoas direcionadas. Priorizo as mulheres sempre, né? Mas eu trabalho mais para meninos. E atualmente eu presto serviço pra outros escritórios, o que é muito comum. É um escritório de engenheiro pra outro escritório de engenheiro. Exatamente. Porque o que acontece? Se você se especializa muito, se você vai e tem muito network, tem algum escritório que tá muito afogado e fala, viu? Bem claro. A gente acaba indo. É que legal. Então, é isso que acaba acontecendo. Você pode fazer alguma coisa específica muito bom. Porque alguma hora alguém vai precisar, assim. Sempre. Eu quero ver o que eu sou bom até hoje, assim, especificamente falando. Cara, eu ia mandar uma aqui, mas acho que vai ficar um pouco meio que é pesado, assim. Vamos deixar pra lá. E é muita responsabilidade e alguém já pegou e chegou a duvidar disso durante essa sua trajetória? Como que foi? Conta pra nós. Pra ordem alfabética? Posso abrir a lista de corração? Posso abrir a lista aqui de Odefinote? É que assim, eu acho que a gente precisa ser bem justo ao falar sobre isso. Não é um mimimi, não é uma coisa... É uma coisa bem séria. É uma área que trabalha mais homens, naturalmente. Nós sabemos disso e tudo bem, tá tudo certo. Mas existe ainda uma dificuldade em aceitar que uma mulher pode saber mais do que um homem. Ou um pedreiro que está lá há 20 anos, que ele trabalhou e etc. Entende? Então, a gente tem... Você tem um argumento, né? Claro, com certeza. E pra que ele vai respeitar eu com essa cara de princesa? Chegando assim... Você tem cara da minha filha, querida. Eu mando nela. Então, é meio complicado, sabe? Assim, tipo... Você tem que respirar, falar... Namastê. Vamos lá mais uma vez. Tá na 50. Isso, exatamente. Porque assim... É como se você tivesse que justificar todas as suas escolhas. Sabe assim? Por que que eu escolhi isso? Ah, é porque... Igual... Vou contar uma situação. Mas só vamos fazer isso, porque... Vamos, porque eu tô mandando, pô. É capaz de... Não, eu sei o que eu tô fazendo. É, se eu tô nesse caso aqui, tem motivo, né? Faz, caramba. Não, né? Tem que explicar o motivo. Exato, tem, tem. Se você impõe muito, você é grossa. Ou você tem educação, entendeu? Exato. É, mas na verdade você só quer... Fazer. Exato. Eu vou dar um exemplo bem figurativo que vocês vão conseguir entender. Por exemplo, tem a laje. Aí tem tipos de laje. Então... Tipos de laje. Você escolhe. Tem os tipos de laje, sabe? Tem os tipos de laje. Não, mas calma aí. Você sabe qual que é de isopor? Que tem um isopor. Isopor. É, qual que eu falo mais? Não, você vai entender. Isopor é o material que é mais leve, certo? E tem o material que é cerâmico, que é igual o material de tijolo. Que é mais pesado. Aí você escolhe qual pra fazer um... Pra compor uma estrutura. Isopor. O mais leve, exato. Por quê? Porra, foi bom. Eu ia ajudar a gente da cerâmica. Ah, meu Deus. Cerâmica é mais pesado, tijolo, entendeu? Tijolo, cara. É pesado. Tijolo ou isopor. Então, assim, você... Beleza. Logicamente, o isopor é mais leve. Aí você vai lá, coloca numa casa, porque isso vai beneficiar os outros elementos, né? Daí o pedreiro vira e fala, mas eu quero cerâmico, porque o cerâmico é melhor. Ele é mais forte. Mas, senhor, não é sobre o mais forte. É sobre o que eu escolhi. O que eu escolhi. Entendeu? Você gostaria disso? Que pena. Vai ser o que eu quero. Porque a resistência em si não é o que está sendo avaliado. É o peso que essa estrutura vai ter finalizada e que vai distribuir os esforços para a fundação e etc. Então, sabe assim, são trocas que eu sei que ele trabalhou 20 anos só com isso, mas vamos mudar um pouquinho só hoje. Você vai atualizar, inovar, né? Exato. Então, assim, essa é a maior dificuldade, sabe assim? Tipo, você tem que ficar sendo chata, se justificar toda hora. Tipo, não, não dá para ser assim. Posso fazer de tal jeito? Não pode. Não pode. Mas foi feito desse jeito. É, aí... Mostra a nota em resmate, assim, ó. Fala assim, ó. Olha aqui, ó. Exato. Por sinal, resmate é um monstro que mora lá dentro da faceta, assim, todo mundo fica, meu Deus do céu. Gente, não, eu não fiquei, graças a Deus. E caiu só alturas, né? Não. Ela se especificou nisso, né? Não, mas caiu no meu colo. Então, assim, não achem que a vida vai ser belíssima, que vocês vão saber... Não, 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 não. Exatamente. É, né? Caiu no colo. Para a sua área também já teve essa questão de duvidarem ou de duvidar também das escolhas que você toma, não só... Sempre teve. Na equipe, porque você está à frente de uma equipe que... Sim. Você falou, mas você tem que... Sim, já chegou, tipo, a galera... Quem que decide o capitão? Sempre tem um vice. Então, eu sei que quando eu sair, o vice vai assumir o meu lugar e ele vai escolher um outro vice e, assim, vai indo. Então, eu vim de uma leva de vices. Então, quando o vice assumiu e me escolheu como vice, já veio uma galera atrás, viu? Mas tem que prestar atenção em quem você está escolhendo. Mas porque não sei o quê. Eles não falaram diretamente, tipo assim, ah, você escolheu uma menina? Como assim? Por que você escolheu uma mulher? Mas eles falaram, tipo, viu, tem que prestar atenção, porque a pessoa... Tem esse tipo de comentário por quê? Escolheu uma mulher? Eles não disseram com todas as palavras, por que você escolheu uma mulher? Mas colocaram questões, tipo assim, porque a pessoa tem que ser pulso firme. Não, porque a pessoa tem que ser decidida. Não, porque a pessoa tem que tomar decisão rápido. Porque a pessoa tem que não sei o quê, não sei o quê. A mulher consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo, muito mais fácil do que um homem. Exatamente. Então, é muito mais fácil de a gente lidar, porque, assim, quando você está montando um robô, você está lidando com o material, com uma plaquinha eletrônica, com um circuito, com alguma coisa. Quando você assume uma vaga de gestão, uma vaga acima, você está lidando com pessoas. Aham, sim. Então, assim, eu estou deixando de lidar com o que eu gosto, para poder lidar com as pessoas, para poder lidar com o que eu gosto, entendeu? Então, eu sou tipo uma avó, estou cuidando dos meus filhos, para cuidar dos meus netos, entendeu? É por isso que eu não tenho equipe favorita, eu não tenho equipe favorita, porque eu amo a todo mundo igual. Exatamente, entendeu? Não tem como ter categoria favorita, porque, para mim, todo mundo tem que ir bem. Não adianta todo mundo ir bem, um e mal, não tem como ficar 100% feliz, entendeu? Então, são questõezinhas assim. Ai, mas tem certeza, viu? Você não quer pensar melhor? Viu? Antes de você avisar para ela, você não quer dar uma analisada melhor no corpo de juízes e não sei o que, eu falei, cara, na hora que eu esqueci de ver, a gente tem que justificar sempre tudo o que a gente faz. E o que é mais engraçado é que você pode reparar, as mulheres que estão nessa área da tecnologia, elas são muito inteligentes, tipo, pouco provável elas vão ser reprovadas, porque a gente tem essa constância. A minha mãe sabe que fala isso. Obrigada. Nossa, eu me senti uma idosa. Isso que eu falo, a minha mãe fala isso. Ainda bem que eu não senti sozinha. É difícil o vídeo das pessoas. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem essa constância de provar que sabe. Então, por isso, acaba entrando nessa linhagem de, tipo, vou estudar muito, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você sabe mesmo? Claro que eu sei. Me mostra. Claro. É, exatamente. A minha primeira competição como capitã, eu estava muito isso na cabeça. Meu Deus, preciso mostrar resultado, preciso mostrar resultado, preciso mostrar resultado. Na verdade, eu não precisava, mas o povo coloca na nossa cabeça e fica no nosso subconsciente que, sim, eu preciso mostrar resultado de, tipo, ah, eles fizeram uma boa escolha me colocando. Entendeu? Então, eu documentava tudo, cada passo, cada, nossa, eu era, assim, totalmente bitolada com isso só para trazer resultado. Funcionou? Funcionou, porque eu trouxe resultado. Mas, mesmo assim, foi uma pressão desnecessária, entendeu? Não veio da maneira mais saudável possível. É, exato. Mais veio, mais veio. Eu deveria ter levado de uma forma muito mais esportiva, como é as competições. É igual a essa questão dos escritórios, né? A gente compete contra outras categorias, mas sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente pode contar com eles. Então, é uma competição, mas é uma competição saudável. Você está no mercado de trabalho, você está competindo contra eles, porque você quer que o seu cliente escolha o seu escritório. Mas, quando você tem que ajudar, você também ajuda. Com certeza. Então, tem muito isso saudável. A galera que era capitão, por exemplo, eles têm um ego um pouquinho maior, parece. Me parece, apenas. Você parece, sim. Só um... De relance, você fala, hum, para lá. Se eu precisar de ajuda de outra equipe, talvez eu não seria a minha primeira opção, entendeu? Por exemplo, os meninos estavam pesquisando se ralheria em volta da competição, porque quebrou x coisa. Falei, galera, vamos ver qual é a galera aqui do lado, se eles não têm. Olhando para o estande do lado, galera, vocês têm sobranças? Ah, tem aqui, ó, três, pode levar. Entendeu? Então, o rolê é desnecessário. Isso gera uma amizade, né? Tipo, você sai um pouco desse lado e fala, opa... Eu sempre falo para eles, a gente é inimigo só dentro da arena. Fora da arena, a gente ganhou as peças dos robôs que a gente destruiu, por exemplo. De lembrança, assim, para a gente expor lá, como se fosse um troféuzinho, entendeu? Tipo quando você corta a cabeça de um monstro, né? Isso, você pendura na parede a cabeça, sabe? Não na vida real. A galera que caça, por exemplo, eles não penduram. Ah, isso é na vida real. É, isso é na vida real. Ok. A gente leva as peças destrofadas. Ai, que legal. Coisa que, tipo, derrubou isso aqui, ó. Isso aqui explodiu. Mas a intenção é essa, a galera olhar e falar, o que aconteceu nisso aqui? Ah, a gente destruiu ele na arena. Foi um massacre. E eu era a capitã, né? Eles poderiam, por exemplo, arrumar, sei lá, dar uma manutenção e usar de novo. Mas eles dão como um troféuzinho mesmo para a gente, para a gente lembrar o que a gente fez. Isso é muito legal. Lembre do nosso corpo ali. Meus resquícios. Valeu. E ainda, nesse universo também da faciência, a gente tem aqui um pio da coruja. Vamos explicar o que é o pio da coruja. O que é o pio da coruja? A gente recebe pessoas, assim, que falam sobre o nosso tema, o nosso assunto. A gente recebe um videozinho dela, um audiozinho, no caso delas, que a gente recebeu de três grandes mulheres aqui. E a gente acaba passando aqui para a gente agregar no nosso assunto, trazer novos temas e tudo mais. E a gente continuar a conversa em cima disso. É isso. Então, o nosso primeiro pio da coruja aqui vai ser uma pessoa muito especial para a gente. Exatamente. Já esteve aqui. Já? Não aqui. Não aqui. Não aqui. Mas podemos ser aqui também, né? Podemos. Ficou o convite aí, ó. Beijão. E, ó, o convite também é para a Patrícia Cardoso. Ela que cuida, é especialista em RH e fica lá com a coordenação do escritório de carreiras lá da Facens, tá? A gente já conversou uma vez com ela no nosso podcast, mas agora você está convidado para vir aqui. E agora a gente vai conhecer ela aqui no nosso videozinho do pio da coruja. E mais na tela. Olá, tudo bem, JP? Tudo bem, Arthur? E aí, meninas? Como que vocês estão? Estou muito feliz de estar hoje no podcast Smart Coruja e com um tema extremamente relevante, que são as mulheres no mercado de trabalho externo. Já para a gente começar a nossa... Vou trazer alguns dados aqui para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo. Mas, segundo a pesquisa do International Research Development, realizada agora em 2022, somente 26% das oportunidades do mercado de trabalho em extensos estão preenchidas por mulheres. É uma pena. Mas, isso quer dizer que a gente tem muito caminho ainda, uma trajetória gigante para trilhar, muita oportunidade. Em contrapartida, quando a gente fala, quando a gente traz uma pesquisa de 2016 da Corny Ferry, ela comenta sobre a capacidade das mulheres no aprimoramento, no desenvolvimento das competências socioemocionais. De 12 competências, nós estamos à frente nos homens em 11 competências. Então, a gente tem mais habilidades que os homens. E aí, para fechar essa provocação aqui para vocês, o que a gente ganha, o que o mercado ganha em incluir diversidade dentro desse mercado STEM? Por exemplo, a diversidade, o que ela traz de bom? Mais eficiência, mais produtividade, mais inovação. Bora lá, então, fazer diferente, né, galera? Vamos incluir mulheres nesse grupo. Um beijão. Tchau, tchau. É isso aí. É 11 a 1 em cima da gente. Você viu só? É. Não perdendo. É, é massacre, né? É, eu acho. A gente é o robôzinho. A gente é PSI que fica lá na parede. A gente é PSI que fica na parede. É, a gente é PSI que fica na parede. Eu acho justo. Não, eu acho muito justo. Nesse 11 a 1. Vocês sabiam desse 11 a 1 que as mulheres estão já dando 11 a 1? Você viu só? É, também. Estamos trabalhando dentro de vocês. Smart Coruja também é cultura. Também é cultura. Você viu só? E eu acho legal porque tem diversas áreas. Eu acho que na área da tecnologia também, a gente está aumentando. A gente tem a nossa dor lá de não encontrar, às vezes, uma mão de obra, mas está aumentando, graças a Deus. Na minha turma tinha 27, sendo que 3 eram garotos. Só 3. Só 3. E ainda saiu. Não saiu. Mas sabe o que eu sinto pelo técnico de mecatrônica? Porque teve meninas que saíram. Não é um ambiente tão acolhedor. Então, para você ficar, você tem que ter um incentivo a mais, até mesmo dos colegas, sabe? Sim. Em contrapartida, as meninas precisam entender que elas podem. Esse que é o ponto que eu ia citar. Porque, por exemplo, quando foi 3 meninos apresentar o Ômega, a gente tem o Ômega Júnior, com o nosso maior orgulho, com os nossos lindinhos, que é de ensino médio e técnico. Nós criamos o Ômega Júnior, imagina? Ai, esse é fofo! A gente tem o Ômega Kids. Mas o Ômega Kids é... É, o Ômega Kids é a nossa mesa das crianças. A felicidade dele. Ele está balançando a cabeça. Eu sou do Ômega Kids. Galera do Spotify, ele está dançando enquanto ele está balançando. É que, tipo, a gente almoça todo mundo junto lá. Aí tem os adultos que ficam numa mesa. Aí a gente fica em outra mesa, porque a gente não senta junto com os adultos. Aí a gente falou que é a mesa das crianças, a mesa dos adultos. Aí virou o Ômega Kids. Ah, esses vocês poderiam aderir, porque no Ômega funciona super bem. Inclusive, a maior quantidade de troféu que a gente traz é eles, tá? Pra nós. Imagina. Nós também fazemos competição internacional, essas coisas. Sim, se eles passarem. A gente ganhou o segundo lugar por muito pouco. A gente não pega o primeiro. O primeiro ia pra Colômbia, com 750 gramas. Com sumozinho, 750 gramas. Agora em Mogi. Eu pensei que foi isso no ano. Boa. Então, liga aqui. Eu gostei muito da ideia. Enfim, deixa eu concluir. Senão, eu vou perder o curso da meada. Quando foram três meninos apresentar pra galera do ensino médio e técnico, teve tipo 80 meninos e cinco meninas. Quando foi duas meninas junto, aí foi 50 e 50. Olha só. Então, quando as meninas viram que tinha uma menina também, isso aumentou um pouquinho, sei lá, a confiança delas, a coragem delas de se inscrever, entendeu? Então, a galera precisa enfiar na cabeça que pode. A representatividade. Exatamente. Exatamente. É a palavra que eu tava pensando, né? Elas se sentiram representadas ali e viram que tinha menina e falaram, ué, tem menina. Aí aumentou, assim, drasticamente o número. Porque tem que ter corajosa, né? Se você não foi e ainda não tem uma, vai lá você e pô. Exato. Esse é o X. Se você não viu nenhuma menina, vai lá. Seja a primeira, entendeu? Tenha coragem e vai. Eu acho que tem isso porque na área de tecnologia, pelo menos, eu sinto que às vezes as mulheres acabam não entrando porque falam assim, ah, não, é muito coisa de homem. Isso, nem tenta, entendeu? Esse é o problema. Deixa pra lá, não vai dar certo. Nesse tempo tem altos programas de incentivo pras mulheres. A gente teve um bode campeão lá dando pra 100. Eu acho que tem. Foi muito da hora, só que eu acho que é pouco ainda. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu acho que é pouco por conta daquela questão que eu falei. A gente não acha a mão de obra ainda, entendeu? Por mais que tenha... Um ou outro, a gente ainda precisa de muito mais. Precisa de, nossa, cara, muito mais. Porque, por exemplo, você já tá lá no meio de um monte de homem lá que nem pensa direito, né? Aí, eu acho que tem muito disso. Se você chegar numa sala, a gente vai ter, sei lá, a cada semestre que tem uma nova turma. Quando você entra na sala, com certeza as mulheres vão olhar, nossa, caramba, eu posso fazer robótica. Exato, eu posso. É, porque senão não vai passar, às vezes, na cabeça. Não espere a ninguém falar, você pode. Você vai entender que você pode. Quando falar, tipo, ah, faça robótica, ela vai falar assim, não, não é pra mim. Tipo, o negócio... Mas, assim, uma coisa que é incentivo também é quando a gente abre a emenda do curso e encontra professoras. Professoras, entende? Entende? Então, assim, isso fortalece muito mais, além de, tipo, qualquer outra apresentação. E é um bom ponto positivo, assim, pra facência. Isso, porque eu... Resmati era uma professora na área. Também mecânica do solo, sabe? Que são disciplinas mais masculinas em campo com figuras femininas. Então, é um... Pô, mas daí é um ponto que eu não pensei, sabia? Eu acho que eu não tive uma professora. Ah, não, eu tive. Tive, tive a Lélis. Ah, sim. Pra mim, ela é sempre uma referência. Tipo, a gente tem a Lélis. E pra mim, ela é uma referência, tipo, de tudo que ela faz... Eu até fico emocionada. Lélis, que era você, eu sou podcast também, hein? Mas, foi... Eu acho que no meu curso foi a única professora que eu tive. No meu curso também, eu só tive uma professora no primeiro semestre. Eu tive bastante. Lógica de Programação. Que foi? Agora o nome você me pega, né? Ah, você me pega, porque eu sorrivo com o nome. Se você é professora, lembra do Arthur? É. Fique bravo com ele. É, pode, por favor. Então, mas na disciplina... Angelina, lembra. No curso de vocês, né? Mas no curso de civil, por exemplo, já tem bastante mulheres. Eu não sei o de mecatrônica hoje, mas... Você tem bastante professora? Tive. Então. É só gente que é... É tecnologia mesmo. Então, é isso que eu te falo. Fiquei bravo agora. Por mais professoras também nessa área, porque eu acho que... Fortalece. Eu acho que representa bastante, né? E eu... Mano, é o que a gente conversa. A gente quer muito mais mulheres lá. Porque não tem como, velho. Eu acho que tem que ter essa visão feminina também em muitos momentos. Em muitos momentos. Inclusive. Então, o uso é um, né? Então, o uso é um. Então, o uso é um. Então, o uso é um. Melhor que o Brasil é um. É, exatamente. E tem que trazer isso para a área da tecnologia, porque, às vezes, o meu irmão de lá programando, que acha que sabe tudo, chega... Às vezes, a gente tem uma profissional lá que pega e faz um negócio muito mais rápido, chega e entrega e fala, é assim que eu fiz e tal. O cara fica, tipo, nossa... É, né? Tá bom. A próxima eu faço dessa maneira. São visões diferentes, né? Sim. São jeitos diferentes. Sim. E tem que ter, mano. Tem que ter. A gente está lá no Liga, eu acho que atualmente, é 10%. É, 10%. 10% só do corpo de funcionários é de... Quando cresce um pouquinho, assim, a gente... Meu Deus do céu, que você emociona horrores. A gente fica, meu Deus do céu. O que é? Tem uma estagiária lá do ômega, aí, Lu. Sim. Ela está em processo, sei lá, de aprovação, sei lá. A gente tem o nosso projeto voluntário lá. Isso. Aí, tipo, é como se fosse um período de adaptação para ver se rola. A gente chama também de Padaúa. Ah, é. Pode ser. Mas tem bastante gente do ômega no Liga. Nossa, de sobra. De sobra. Quando tem competição, acabou o Liga. É, nossa, tem zero. Toda a parte de inovação de hardware é lá. É, vai todo mundo embora, velho. É todo mundo. O antigo capitão é lá. É o Ângelo. O Ângelo. Beijo, Zux. Tudo que eu sei, foi ele que me... Lá, ele é o Andorinha. É? É. É, a gente chama ele de Andorinha. Não vou nem perguntar. É que a gente é o Pardal. É, é que a gente é o Pardal. A gente é o Pardal. O Pardal trouxe o Andorinha. Aí ficaram no Pardal com o Andorinha. É, que coisa fofa. Muito fofa. É um ambiente fantástico. Curiosidade legal. E aí, né? Sempre tem um pouco mais. É, sempre tem um pouco mais. Então, ainda falando nesse cenário que já está crescendo, mas precisa crescer muito mais, ter mais representatividade. A gente trouxe um Pio da Coruja da Bárbara Rubim. Espero que eu tenha falado certo. Bárbara, eu falei certo. O nosso diretor já falou que eu falei certo, graças a Deus. E ela é nada mais e nada menos que a vice-presidente da AB Solar. E trabalha, essa empresa trabalha com a tecnologia de energia solar. Tudo bem, a AB Solar, tecnologia... Então, eu acho que vocês pegaram. Vamos ver o que ela tem para falar que é bem melhor do que o senhor falando agora. Com certeza. Sustentável. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara Rubim e eu trabalho no setor de energias renováveis. Eu faço parte do setor elétrico brasileiro há mais de 10 anos. E quando eu comecei a minha carreira nessa área, era muito comum que eu fosse a única mulher participando e ainda mais palestrando em eventos. Eu fico muito feliz de ver que ao longo da minha trajetória, cada vez mais tem crescido a participação de mulheres, não só no nosso setor em geral, mas também cada vez mais em posições de liderança. Nas associações setoriais, e aí eu aproveito para destacar que eu tenho a honra de ocupar a cadeira de vice-presidente do Conselho de Administração da Bessolar, mas também em posições de liderança nas empresas que trabalham com energias renováveis, que é um segmento que se abre cada vez mais para a diversidade e isso é essencial para que a gente consiga construir negócios e uma sociedade que seja mais diversa e também mais resiliente. Para você que tem vontade de trabalhar nessa área, o meu recado, o meu conselho seria comece e não desista. Por mais que a jornada possa parecer turbulenta, é aos poucos que a gente vai construindo essa escada e a gente vai aumentando cada vez mais a participação e a presença de mulheres em áreas que são de tecnologia, em áreas de engenharia, em áreas que historicamente são mais dominadas pelo público masculino. Cada mulher que entra nesse setor é uma inspiração para que a próxima se forme e venha também fazer parte dessa revolução que a gente está criando e da transição energética. Conta comigo. Muito legal, né? A gente está vendo que energia é sempre importante, não é, Arthur? É sempre muito importante. E para esse momento, para você ter energia... Eu adoro o Jabá muito bem feito. E para você... E esse momento, para você ter bastante energia, nada melhor do que um... Red Bull. Pega a leitinha na... Faz o Te Da Asas, por favor, JP, faz. Pelo amor de sas, faz o Te Da Asas. Pelo amor de sas, faz. Segunda voz, assim. Ah. Red Bull Te Da Asas. Muito obrigado. Era isso? Era isso? Muito bom. É isso. Esse momento, Jabá... Ai, derrubei o microfone. Cara, esse é o meu momento, saca. Esse é o meu momento. Você gostou? Eu adoro. Fala dos outros aí, ó. Cara, a gente tem algumas coisas que também dão energia, né? A alimentação é muito, muito importante para te dar energia. Por que você não pega uma pipoquinha Clark para o seu café da manhã? A gente já comeu várias hoje aqui, né? Um monte. Um monte. É quando, tipo, a gente está no intervalinho, assim, a gente come uns 30. É. Ou, às vezes, isso passa à vontade. É. Só olhando aqui, ó, durante a gravação. É porque não pode comer o do cenário, senão fica sem o do cenário. Senão fica sem o cenário. É, então. Eu acho que o... Poxa, eu achava que era para comer. Então, assim... Isso é tudo de isopor, só que não é um... É celográfico. Não é uma laje. É celográfico. Nossa, ele não esqueceu da laje de isopor. Então, ela de isopor para mim ainda é uma informação. Ele está chateado que ele é uma informação. Poxa, como assim? Olha, o isopor agora é leve, entendeu? Leve, leve, leve. Então, é que o isopor para mim era colocar gelo, né? Umas bebidas lá dele. Nossa senhora, o cara é muito festeiro. Nossa senhora, o cara é muito festeiro. É que eu já não tenho mais idade para essas coisas. Não, é que não é uma questão de festa, não é tipo praia, assim. Ah, praia. Nossa, dá... Nesse frio? Está indo de zero a mil, assim. Nesse frio. Vamos para o Nordeste. Vamos para o Nordeste. Bom, varão de energia, vamos já... Tem mais? Tem mais. Tem mais jabá que você precisa fazer. Tem mais jabá? É que é o Facenze? Facenze. É porque eu já estou fazendo jabá da Facenze desde o início, assim. Vocês menos esperam, eu estou fazendo um Facenze, inspirando inovação e dou uma piscadinha. Eu acho que em toda piscadinha tem que ter um... Que pena que a galera do Spotify não consegue ver essa piscadinha. Venham para cá para vocês enxergarm essa beleza. É essa beleza. Então, se você está ouvindo no Spotify, para agora. Vai lá no YouTube, a gente assiste a gente. A partir daí do YouTube. A partir de lá, a piscadinha, a gente vai ter que sinalizar. Sim. Venha para o YouTube. Aonde que assiste no YouTube? No YouTube? No nosso canal da Facenze Play. Eu vou falar no YouTube. É. Você está me jogando uma sancinha que eu não estou sabendo como reagir. Onde é isso no YouTube? No nosso canal da Facenze Play, né, gente? Eu acho que é isso. É isso, eu acho que é isso. É isso, eu acho que é isso. Produção com feita. É na Facenze Play. Eu acho que é isso, eu acho que é. Tomara que seja. Tomara que seja. A Bruninha do marketing que está aqui com a gente... É dessa hora que ela tem que gritar. Ela está te olhando feio. É Facenze Play. Eu acertei, gente. Eu acertei. Foi uma leitura labial. E agora ele vai continuar aqui no podcast. Fica vendo para quando a gente tiver nosso podcast ao vivo. Então. Ô, diretor, queremos podcast ao vivo, hein? Fica recado. Ah, mas aí é um teleplomter. É, eu acho que é um teleplomter. Não adianta, eu não consigo acompanhar. É problema, sim. Meu Deus, estou muito rápido. É só na hora do jabá. Ah, é só na hora do jabá. Está tudo certo. A gente deixa numa velocidade assim, bem devagar. Bem devagar, sim. Então, você é tipo, agora é a hora do jabá. Ah, não era para isso. Ah, tu fala. Muito bom. Muito bom. E temos mais um. Mais um. Que é do seu copo, agora. O do meu copo? Ah, essa daqui, gente, essa daqui eu faço muito jabá o dia inteiro, né? Isso aqui é nosso no final, né? É, é presente de vocês. É. E também da NIE. A gente não pode esquecer o copo da NIE. A NIE, é verdade. A gente prometeu um copo. Olha, eu nem sei se o Milly aqui da Batuta vai gostar da gente no final, né? Porque a gente está roubando todos os copos dele. É, esse daqui já é o meu terceiro. Aí ele não ganha mais, né? Então o problema é o nosso convidado, é você, né? É. É porque eu sempre estou aqui, né? Um excesso. Eu tenho que passar a mão de uma vez ou outra, assim, para agregar a gente. Ah, eu esqueci. Ah, coleção, né? Coleção. Nossa, eu esqueci no Liga, os dois. A coleção é muito igualitária, né? É, é. Ninguém me avisou antes de sair lá do Liga. Tipo, você não vai levar o seu copo? Aí eu falei, que copo? E eu continuei andando, assim. E já saiu, foi embora. Mas tudo bem. Bom, pessoal, aqui no nosso intervalinho que a gente teve, pequeno, porém, foi suficiente. Suficiente. Que pessoas vão no banheiro, pessoas voltam no banheiro, né? É. Como todo o podcast. Com outros, é. Jogando mal. A gente tem água dele no próximo. É, eu acho que é o melhor. É o melhor. Não vai ter água. Não vai ter. Só vai ter, só esse tiquinho, assim. Só para ser cenário também. Você não toma mais. Tá bom, vai. Coitado, né? É, só... Falou muito. Tá regulando até a água. Eu tomo a Red Bull. Então, eu só... Não aceito mais água nesse lugar. É, aqui agora só venho com energético. A gente estava conversando sobre aquela sensação... A gente não pode falar o termo aqui, senão vai ser muito pejorativo. Mas o sensação... Corta. Uma sensação tão ruim que pode ser de, sei lá, desgostosa sensação, né? De quando... A gente estava conversando aqui, né? De quando a gente chega e escuta, por exemplo, no vídeo que a gente teve da Bárbara, que ela foi a primeira mulher em tal situação. E a gente já escutou aqui também de você. Primeira mulher. E com certeza você também teve uma situação primeira mulher. É, deve ter. Viu? Com certeza. Com certeza, deve ter. Vocês têm... Porque eu, eu, de verdade, eu não... É aquilo que eu sempre falo. Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Porque eu não vivo como uma mulher. Mas eu sinto que, tipo, mano, é uma sensação meio desgostosa realmente. Agora na internet atual você fala assim, eu não estou no meu lugar de fala. Isso, é isso mesmo. Não estou no meu lugar de fala. Eu sempre jovem desgosto. Aí, ó, hashtag no momento não estou no meu lugar de fala. É o local de escuta. É o local de escuta. Nossa, isso é péssimo. Bom, vocês tiveram, vocês tiveram esse tipo de momento desgostoso que vocês, ou vocês falaram, ou vocês vivenciaram esse momento? Olá. A razão de vivenciar. A razão de vivenciar. Você dá pra ver. Eu estava pensando em uma alfabética e você quer uma lógica. Quem vai viver? O quanto eu não gostei. Pode fazer a razão. É igual o momento que eu citei, de virem perguntar na certeza já, quem é o capitão? Entendeu? Então, na hora vem, putz, meu, sério? Tipo, de verdade, vou ter que explicar? Tipo, nem passou na cabeça a hipótese de ser uma mulher. Ou sei lá, viu, vocês têm capitão? Às vezes chega assim, né, perguntando. Lógico, o que que tem? Ah, é o fulano. Claro que você não está me vendo aqui. Capitão. Porque não tem, tipo, uniforme de frente para o capitão. Eu acho que vocês devem começar a usar aquela... É, é. Eu não sei, assim, bem grande, assim, ó. Bem rosa. Bem assim pra todos, é, né. Ou não, eu não gosto de rosa. Pode ser qualquer cor. Neon, assim. Nossa, verdade, com LED. É. Eu acho que é um bom. Aí... Aí uma inseta, não sei. Aperta o botãozinho e faz o epá. A sua voz não anda gravar, só. Quando acertarem a capitão, daí você aperta, né. Tipo, capitão, é você? É. Finalmente alguém, o epá. Finalmente alguém, então, mais um, peraí, ó. Ué, pá. Mais um, é esse, entendeu? Mas vem, assim, a sensação de, putz, verdade, mas... 50, 50 de bater a resposta em cima e falar, sou eu. E você é a primeira capitã. É. Desde a formação. Isso. E, por exemplo, nessa reunião de capitães que teve lá, todo mundo olhando pra você como se fosse um bicho, né. Tipo, o que você está fazendo aqui? Mas era pra vir os capitães, tipo, sabe? Não foi nada dito, mas o olhar fala bastante, né. Então, estava todo mundo igual, mas estava todo mundo olhando pra mim. Ou, das duas, uma. Ou eu estava suja, ou era muita novidade eu estar lá, entendeu? Aí, comecei a olhar o cabrinho do celular, né. Comia alguma coisa. Você ganhou uma checava. Eu já não, ia começar a olhar feio pra todo mundo falar. Sabe, não sei o que, e aí na hora que a moça foi distribuir a premiação, ela Ai, estou muito feliz de ver uma mulher. Eu falei, tá. Tipo, ainda é uma coisa anormal, entendeu? Ainda é, tipo, é muito legal esse espaço que vocês estão abrindo pra gente falar, pra galera conhecer, pra o povo saber. Mas, ainda assim, é tratado como uma coisa muito anormal. Tipo, ai, meses das mulheres. Precisamos do horário das mulheres. Tá, mas fala todos os outros dias, entendeu? Por exemplo, a gente está em abril, estamos falando das mulheres. Não precisa esperar março chegar, pra gente poder falar disso, entendeu? Então, ainda assim, é tratado com muita anormalidade. Inclusive, chame as mulheres para falar de tecnologia nas suas áreas. Não pra falar só sobre a importância da mulher, não sei o que. A gente quer falar mais sobre outras coisas. Sobre o que a gente trabalha, sobre o que a gente acha, opiniões, entende? Porque, literalmente, esse negócio do mês, tipo, no mês, tal, ai, a mulher... É chato! Galera, é chato! Não, eu gosto da parte do presentinho, mas aí do... Já sabe, né? Já sabe! Fica a dica, fica a dica, tá aí. Mas fica aí a sugestão pra facente, chama mais mulheres pra palestrar. Verdade? Mas tem bastante. Tem, é. Ah, facente só de nota mil, assim, em relação a isso. Eu já participei de várias palestras que mulheres levaram as notícias até nós, as informações e oportunidades. Acho que é só em tecnologia mesmo que tem que... Eu acho que é. É, acho que é só em tecnologia. É, é tecnologia. Eu sempre comecei a deixar o sapo, assim. Eu vou chegar a falar, não, todo mês tem que ter uma mulher na área de tecnologia pra dar uma palestra pra gente. Pronto. Mas começa vocês a procurar também essa mulherada. Então, eu tô procurando o pessoal pra área da comunidade. Se você tá na facente e quer trabalhar comigo lá no Liga, fica a dica. Aí, é... Faz outro bordão, porque eu acho que a galera vai correr, assim, pra trabalhar no Liga, não com você. Se você... Ah, é verdade, né? Não é comigo, é no Liga. Na minha área. Mas, se você tiver interesse em ter essa energia. Não, mas é legal, é legal. Qualquer área do Liga é legal. É, não. Não, é que você falou, tipo, é legal, mas, tipo, eu achei que era trabalhar contigo. Nunca terá também. Brincada. Era disso. Ah, tá. Ah, então era disso e tu entende a passagem muito bem. Tudo bem, vai. É, mas eu tô... Mas, eu tô... Ah, eu vou até fazer um Mickey daqui a pouco. É... Eu tô procurando pra área da comunidade lá nossa, uma mulher, hein? Especificamente, eu quero uma mulher, porque eu não aguento mais. Só tem cinco negros lá. É. E a gente é da área do marketing, comunidade, comunicação. E não... Não. E convênio, porque o milhado gosta de falar, né? Ah, é bem melhor, né? Gosto de falar. Leva na verdade. Não só isso, a visão realmente é diferente. A visão é diferente. A visão é diferente. E também porque eu quero colocar mais mulher lá no Liga. Então, eu também tenho esse ponto, né? Sim, é gentíssimo. É gentíssimo. Arrasta pra cima e manda aqui. Tipo isso, né? Se você tiver ouvindo, vai ter um anexar aqui, você já manda o seu currículo. Na descrição do vídeo. Deixa o comentário que o seu currículo. Deixa aí no campo de comentários aí no YouTube, tá? A gente vai conseguir dar uma olhada. E você já teve esse momento também? Ou? De... É a primeira vez que a mulher tá aqui? Ah, eu sou a primeira e tal coisa. Como que foi? Ai, é muito difícil falar sobre isso. Porque desde a faculdade, desde o técnico, como eu disse, a gente tem que ficar sempre se justificando. E isso é muito chato. Principalmente porque somos área da engenharia, nós trabalhamos com segurança. Então, nós não vamos nos precipitar pra perder o nosso cargo, que foi tão difícil de ser conquistado. São cinco anos árduos, fora os outros que a gente tem de pós-graduação, mestrado, né? Enfim. Então, já passei por várias situações. Mas as piores... Você perguntaram pra você quem é a dona da sua empresa? Já. Ah, não. Já. 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 Mas acho que a pior, não é nem perguntar... Não, mas perguntaram quem é o dono da sua empresa? É, com quem que fala. Tipo, ah, com quem que fala. Tipo, não é possível ser você. Não associa, entendeu? Mano, que bizarro. Mas assim, a pior, eu acho que nem é essa. Porque no Instagram da minha empresa não tem minha cara. Tem só que é o Instagram da minha empresa. Então, tudo bem. Mas o pior é, vamos dizer assim, eu costumo ir na obra... Quando ia, porque agora eu sou engenheira de escritório, eu vou com o meu marido, ou vou com a minha mãe, ou vou com o meu pai. Então, eu levo sempre uma segunda pessoa por quesito de segurança, né? Às vezes a gente não sabe com o que a gente vai lidar, enfim. Mas quando o meu marido vai comigo, é muito bizarro. Porque as pessoas estão tratando com ele e não comigo. Sabe? É ridículo. Tipo assim, então, é o seguinte. Eu posso fazer esse furo aqui e olhando pra ele? Tipo, posso fazer esse furo aqui? É, sou eu. Oi. Licença. Eu já cheguei. A RT tá no meu nome. Muito importante isso pra gente. Não, e é engraçado porque ele já sabe que isso me deixa chateada. Então, ele fala, ó, fala com ela. Ou casos ainda piores que a pessoa vai prestar um serviço pra mim dentro do meu escritório e quer tratar com ele também. Nossa. Então, assim, tipo, viu? Eu tô pagando você, seu nome. Faz esse jeito. Então, sabe, assim, tipo, eu acho que isso é o pior. Ter uma segunda pessoa do lado. Tipo, que tá ali aleatoriamente. Mas ela vai tratar sempre no masculino. Inclusive, essa semana eu passei por uma outra e eu falei pro meu marido. Se fosse você, ele tivesse ligado pra você. Ele não ia ter sido grosso como ele foi comigo. Porque ele acha que eu não sei. Sabe, assim, e é desesperador. Tipo, desestabiliza. Mas eu gostaria também. Ou, com certeza. Tipo, realmente essa diferenciação de eu não vou te respeitar só porque você tem um diploma. Ou eu não vou te escutar porque você é 20 anos mais jovem do que eu. Você acabou de se formar. O que é isso? Você acabou de se formar. Sim, sim, exatamente. Mas é sempre isso, uma aprovação mesmo. É, acho que é a pior parte. E esse preconceito nem vem dos colegas de trabalho, viu? É muito raro. O colega de trabalho que já faz isso, ele é linchado pelo restante. Justo. Eu acho que é o mínimo. Aí a cabeça é como um troféu. É, porque... Mas é, mas tipo, existe... Então assim, meninos, vocês querem fazer a diferença? Apoiam a mulher, entende? Tipo, porque ela faz falta. Exatamente. Tem até uma ação aí que... Eu acho que é maneira do Nubank, já viu? Não. É, não. Eu acho que não. Próximo podcast. É, então, não é isso. A verdade é que eu passo dormindo e o outro tá se trabalhando. Então é complicado. Te entendo bem, viu? Olha. Eu ia falar que é muito específico. Mas tudo bem, se você quiser. É, então... Isso não é só dentro da engenharia. Não. Porque eu comprei um apartamento ano passado e eu fui em cinco agências. Quatro delas me perguntaram se eu não queria ver com o meu namorado primeiro, antes de comprar. Eu nem namoro. A outra perguntou, mas você não quer trazer seu pai pra assinar o contrato? Falei, obrigada, tô indo embora. Quantos anos eu tenho mesmo, senhora? Você quer meu documento? E era sempre assim, tipo, ai, gostei. Vamos fazer o simulado, então. Ah, mas você não quer ver com o seu marido antes? Não, caramba. Eu que tô comprando. Entendeu? Então a pessoa não sabe. Isso já tava, tipo, você que foi... Finalizando o processo já. Eu fui ver sozinha. Fui orçar sozinha. Eu acho que eu queria ser tá. Eu tô muito indignada. Isso é um absurdo muito absurdo. Eu tô tão indignada que quem estiver assistindo vai ver minha cara que eu tô, tipo, meu Deus do céu, nossa. Ela era do Spotify e você tá fazendo cara de indignada. Venham para o YouTube. Tradução, pelo amor de Deus. Venham para o YouTube para ver minhas caras e bocas. É, vocês estão perdendo. Pelo amor de Deus, é um evento à parte. Não, mas o pior é que eu, assim, eu já fico, eu fico, tipo, de verdade, fico mal em escutar isso, mas eu fico mal em não saber disso. Sabe? Eu acho que também tem um lado de... A gente deveria saber disso. A gente já deveria ter essa noção. A mulher era inteligente também, porque não fica dando muito ibope, entendeu? Porque se eu vou lá e posso falar, ai, gente, tô muito brava hoje, meninas. Eu tô. Ah, é como você me dizia. É. Exato. Ah, é dramática. É muito mais provável de falarem que você é frágil. É porque também tem a questão da rivalidade feminina, tá? Exato. Não é porque os meninos, nananana, nananana, que as mulheres também... Ah, também são uma classe desunida. Porque os homens, eles se defendem, entendeu? Se defendem. Eles brigam ali na hora, eles resolvem na hora, daí já tá tudo de boa. A gente não, a gente fica... Falsa. Sai daqui. Mas é verdade. É verdade. É verdade. A verdade que eu sou totalmente contra. A gente tem pra isso, pra melhorar, entendeu? Eu entendi. Eu sou totalmente contra a rivalidade feminina. Totalmente. Mas é uma coisa que existe. Tipo, precisamos estar conscientes sobre isso. Ainda é presente. E às vezes é, tipo, ter a parte da auditoria também, né? Tipo, mesmo levando, assim, tipo, pra alguém reclamando, às vezes dá nada, né? É despercebido. Eu vou falar pra você, ouve por um sol, ouve pelo outro. É? Olha, que péssimo, né? Se fosse um homem, por exemplo, você vai falar, você não quer ver com a sua esposa? Ele ia falar, não, pode prosseguir. E ia passar batido. Pra mulher, não. Fica, caraca. Ah, então tem esse ponto, né? Já casada? É. Falei, moça, você tá me casando? Quem é meu marido? Eu tô falando pra ela. Explica pra mim. Essa parte eu perdi. Eu não sei. Você não quer ver com a sua namorada, eu vou falar, quem? Peraí, eu não sei por aí, cada dia. Se for, ele já comprou pra mim, ele não me disse. Aí, era surpresa. Estraguei. Desfilei a surpresa, entendeu? Ou, senão, fala assim, você não quer uma coisinha menor? Tem um flat em tal lugar. Moça, vem cá. Eu queria uma maior, mas eu tava economizando. Porque meu marido, ele gosta de cozinhar. Eu não. Ele vai querer uma cozinha ampla. Espaço gourmet. É, sabe? Então, assim, nossa, é uma das coisas mais marcantes, assim, que eu já ouvi. Aí, é capaz da pessoa falar, ah, é, né? Pra churrasqueira. Não, é. Fiz assim, mas ainda, com um outro. Exato. Contra-argumento, sabe? Ele adora carne. Ele adora carne. Meu marido vai fazer. Você pode ir lá. Pode ir, que ele vai e tá lá. Pode ir. Ela chega, coitada, não tem nenhum piso lá. Porque, tipo, ele também não vem e está lá. É, mas várias. Tipo assim, nossa, vê o carro parado. Fala assim, nossa, vou pedir pra esse cara tirar o carro daqui. Tá bom, moça, é meu. Desculpa, tô indo lá tirar. É sempre um cara, um homem, sei lá, uma aprovação. Vou comprar, mas você não quer ver com alguém. Falei, não, moça, eu não tenho namorado. Você não tem a ver com seu pai, então? Com seu pai, mano. Entendeu? Tipo assim. Meu pai, não, e se seu pai, assim, não é o seu caso, graças a Deus. Mas meu pai morreu, moça. É, já a pessoa começa a chorar. Vem com quem? Vem com quem? Ele não existe mais. Seu pessoal, galera joga na mesa sem nem saber, entendeu? É pesado. É pesado. É pesado, e a galera vai jogando. É, acho que é necessário. Uma dessa é necessário pra pessoa nunca mais jogar. Nunca mais. Na hora, você nem pensa, mas eu deveria jogar uma dessa. Sim, claro. Você deveria voltar lá. Eu sou a área, mano. Eu vou comprar sozinha. Ai, gente, mas isso de um moleque. Esse tempo de recuperação que... Meu marido deve estar rindo, pai. Pai, te amo. Depois de se tornar uma... Meu pai vai assistir, pai. Obrigada por teu apoio todo o tempo. Mas eu não preciso de você pra ser um moleque. Justamente. Eu só contei pra ele, inclusive, depois que eu comprei. Eu falei, pai, queria dar um rolê com você. Moça, é surpresa. Aí ele falou... Primeira coisa que ele falou, bateu o carro, né? Eu falei, não. Eu falei, não, não pode. Também, né? Mulheres aligadas a desastres. Mas assim, mas tá enraizados. É questão cultural. O que que vira cultura? Tudo que você permite ser repetidamente. Isso vira cultura. Então, a partir do momento que a gente corta isso, já não é mais cultura. Entendeu? Então, eu entendo que o meu pai vem de uma cultura diferente. E que, às vezes, ele solta uma dessa. Ele não é na maldade. É porque ele cresceu num âmbito assim. É isso que a gente tá fazendo. Tá mudando tudo na nossa volta. Pra que os nossos filhos não passem por que nós possamos. Sim, mas eu acho que existe uma diferença, tipo, entre cultura e respeito. Porque, assim, uma coisa é ser cultural. Outra coisa é que a gente precisa ser respeitado. Tipo, é uma questão de respeitar a decisão do outro. Não do gênero. Entendeu? Então... Exatamente. Tipo, assinar o negócio da casa. Eu acho que... Mano. Aí, cheguei lá, mas eu falei... Ai, bonito, né? Você comprou, né? Comprei. Comprei. É meu. Aí, você é da nada. Comprei sozinha. Sozinha. Sem namorado, sem marido, sem pau. Primeiro, porque ele falou... Você tá namorando? Eu falei, não. Você é independente. Mas, ele me apoia. Mas, com certeza, seu pai já aprendeu com isso também. Sim, sim. Eu acho que ele vai aprendendo passo a passo. É, mas... É... Nem pensa, entendeu? Solta, assim, a boca vai mais rápido que a cabeça. Mas... É, com costume, cultura. É. É assim, né? É, mas aí tem que se afrontar pra não cometer o mesmo erro várias vezes, né? Então, tipo, já mais uma vez. Uma vez só, beleza. Nunca mais. Mas, então, persistir no erro, aí eu já acho... Aí começa a ser falta de respeito. Isso. Exatamente. Aí começa a ser... É, e daí entra no que você falou. É, exatamente. A ser de respeito, sim. E olha, agora pra gente... Gente, eu dei muita risada. Nem sei se tudo que eu ri já tá nesse vídeo ou se foi cortado. Vai ser cortado. Se a gente botar a sua risada, vai dar, tipo, 20 minutos depois de que é assim. Mas, é que depois do... Da área gourmet, mano. Pra fazer o... Foi só a ladeira baixa. Foi disso... É que agora a gente tá se soltando. É, e olha, não tem álcool, tá? É, água, água. O meu já acabou por sinal. Eu sou crente, não bebo. Ó, mas pra gente entrar de novo num papo um pouco mais sério, a gente tem uma convidada muito legal pra esse Pio da Coruja, que ela é muito legal, muito, 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 isso. É, a gente tem nada mais e nada menos que a CEO, ó, um dia eu vou ter esse no LinkedIn. Gostam. Você acha? Maneiro, tipo, CEO? É, você já não tem o seu negócio. Você é o CEO do seu negócio. Ah, não, mas não sou um CEO, né? Ah, mas é. Eu acho, ó, CEO da Startup Cuida Digital. Tá, tem um impacto. É bem diferente. É, só CEO do meu negócio. É, se comparar. Você tem que acreditar no que você quer ser. Você também é. Dá um abraço no JP agora depois dessa. Obrigado, obrigado. Cuidado com o microfone. Ah, foi mal. Desculpa, Mili. Bom, então vamos ter o Pio da Coruja da CEO da Startup Cuida Digital e é a Rita que vai falar com a gente, a Rita Pereira. Vamos ver o que ela tem pra falar com a gente aqui. Olá, pessoal do estúdio. Meu nome é Rita Pereira. Sou formada em tecnologia da informação e hoje estou como CEO do Cuida Digital, que é uma startup que trabalha a pré-aceleração e aceleração de outras startups no mercado. Também sou diretora de operações de uma Govitec. A Govitec trabalha para os governos dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Estou aqui para poder dar um pouco do meu depoimento como uma profissional de tecnologia e operações no mercado. Fantástico. Se eu tivesse que voltar atrás e escolher um curso, eu escolheria o mesmo curso, a mesma formação que eu tenho hoje. É uma formação que me permite trabalhar de uma forma muito mais efetiva, muito mais intensa naquilo que eu faço hoje dentro das empresas. É, obviamente, não foi fácil, né? Eu já, no meu tempo de curso eram duas mulheres somente, eu e mais uma, né? É um curso predominantemente masculino, né? Tem muitos homens, mas eu vejo hoje o mercado de tecnologia crescendo com mulheres e isso muito me alegra, né? Ainda é insuficiente, mas eu estou aqui para encorajá-las, porque é muito gratificante a gente estar atuando no mercado onde a mulher coloca e se posiciona, né? Com relação às tecnologias, a forma como a operação deve trabalhar, né? Hoje eu desenho, né? Junto com o diretor de tecnologia da empresa, toda a solução para uma área de operação, né? Com uma visão de otimização de processos, com uma visão das melhores tecnologias que a gente pode colocar e trabalhando fortemente, né? A transformação digital, que vai muito além de tecnologia, né? Vai pela mentalidade da transformação das pessoas, os processos e da tecnologia como base. Então, venho aqui encorajar vocês mulheres. Precisamos de mais mulheres no mercado de tecnologia. Precisamos de mais mulheres na liderança dessa tecnologia dentro das empresas, né? Quer deixar um grande beijo para vocês e muito obrigada. Então, vamos em frente porque esse mercado é nosso, hein? Com certeza. É isso aí, né? Com toda certeza. E eu quero. Tem que ter mais mulheres na tecnologia, tem que ter mais CEOs. Mulheres no âmbito da tecnologia. Me enrolei tudo. Mas o que você me lembra? Eu sou feminino no geral, velho. Não, no geral, com certeza. Mas isso me lembrou da história do Nubank que eu ia contar? Tá bom. A gente tem uma... Conta essa história. Você está muito querendo contar essa história. Pode contar, meu querido. Sabe por quê? Ela... Eu não sei se ela é CEO do Nubank ou ela... Não, ela é uma sócia do Nubank, né? Que daí tem outro sócio. Mas é ela que tocou, assim, tudo. Ela veio com a ideia, com outro sócio dela. E o sócio falou, não, você tem que fazer mesmo. Vamos fazer isso. Essa fintech vai ser muito de maneira. E pá, vai dar certo. O que é fintech? Fintech? Explica você. Não sei o que. Poxa, então. Mas é que eu joguei para você. Eu expliquei tudo errado, mano. Então, eu também. Então, por isso que eu perguntei. É uma startup, só que é... De tecnologia financeira? Isso, da área de tecnologia. Pronto, é isso. Pronto, é isso. Nossa, o que é isso? De maneira resumida. De nada. E ela já foi muito julgada por isso. Porque ela era uma sócia de uma fintech que estava crescendo no Brasil. E não acreditaram muito na fintech por causa dela. E uma coisa que eu achei muito importante é que, por exemplo, ela ficou grávida. E as pessoas começaram a criticar ela por ter ficado grávida. Tipo, você não pode. Você vai ter que tocar o negócio. Como assim? E não internamente, né? Mas todo o pessoal externo, né? Enfim. E foi muito legal que ela participou de um monte de podcast. Ela continuou o trabalho. Tirou um monte de foto lá dentro do Nubank. E ela estava trabalhando grávida. Lógico, com as devidas limitações. Porque, né? Você está grávida. Mas, sei lá, ela falou. Gente, está normal. Eu só vou ter uma criança. Nada mudou. Tipo, eu continuo sendo eu. E o pessoal ficou doido assim. Mano, e isso que é muito doido, né? Tem... Acaba tendo... Teve também na sua área... Ou seja, não ficou grávida ou já ficou grávida? Não, ainda não. Mas já teve outras mulheres da sua área de engenharia civil que já passou por isso e tal? Já. Eu até converso bastante com elas porque, como vocês sabem, eu sou casada. Então, assim, a gente sabe que em algum momento é o nosso desejo ter filhos. E é uma preocupação também, né? Porque eu sou a dona do meu negócio. É muito difícil. E eu converso. Eu tento trocar figurinhas com mulheres que estão na mesma posição ou que já foram mães e etc. É bem delicado. É bem delicado por causa da ausência, né? São aí meses muito difíceis. Aí você precisa se ausentar. E tem, sim, um certo preconceito. De, tipo assim, nossa, eu não vou estar com ela contribuindo todo esse tempo? Tipo, como se você... Nossa, mano. Como se você tivesse uma perda mesmo, financeira, de... Ah, eu só pago e eu não recebo porque ela não me devolve, né? Isso com carga de trabalho. Então, é uma preocupação chata. Mas, assim, deveria ter até um outro lado de olhar para os homens também, porque a mulher precisa muito do homem nesse momento, né? Foi uma coisa que eu aprendi com você, não foi? Por quê? Licença paternidade? É. Nossa, pior. Porque para mim... Precisa! Para mim era, tipo, as mulheres têm a licença paternidade. Aí foi... Maternidade. 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 Desculpa, gente. Mas, é, a maternidade. É, a temência. Mas, aí foi... Não sei onde eu vi no LinkedIn. Não lembro onde eu tinha visto. Eu falei para você. Eu sei que a gente puxou o assunto, assim. Tipo, foi muito danado. Aí eu falei assim... Agora a gente não sabe. Não é pautado isso. É, só que daí eu cheguei e falei assim, não, os caras têm que ir lá trabalhar para a mulher mesmo, tipo... Só que o tempo é muito curto, tipo, de licença paternidade. São três dias? É cinco dias, acho. É, tipo, a coisa assim. Então, só que eu não tinha essa mentalidade ainda. Eu não tinha esse pensamento ainda de, tipo, mano, não, o cara tem que sair do trabalho para ajudar a mulher mesmo. Tipo, é um negócio que eu não tinha pensado. Não é da minha realidade. Eu ainda estou meio longe de ter um filho. Mas, é um negócio que eu falei assim, não, para mim faria mais sentido o cara ir para o trabalho e deixa a mulher lá em casa para cuidar. Porque ele está enraizado. Exatamente. Só que, e foi um negócio muito bizarro, porque daí ele comentou, cara, mas você não acha que ele pode estar na casa também para ajudar a mulher? Cara, faz muito sentido. Nossa, eu estou desconstruindo. Eu falei, cara... É tudo muito bom, né? Principalmente para as mães de primeira viagem, né? É, e daí eu falei, cara, como é importante essa licença paternidade, né? Porque também ele vai ter que acordar de madrugada, ele também vai ter que pegar e fazer um monte de coisa. Ele também tem que cuidar daquele ser humano que é dele 50%. Não! Na minha realidade, eu vejo isso porque foi muito complicado lá em casa. Coisa que eu, tipo, quando a minha mãe teve a gente, né? Tipo, eu tenho mais irmão. Meu pai viajava. Então, tipo, ele viajava porque ele era da Maria. Aí, ele viajava muito e ele não estava nem um pouco presente, não podia ficar presente por muito tempo. E ela precisava, assim, tipo, precisava. E teve que buscar ajuda de outras formas. Então, tipo, é necessário, tipo, é muito necessário. Por isso que eu virei e falei, tipo, cara, você não sabe a necessidade da ajuda nesse momento, tá ligado? Tem pouco disso, não tem? Acho que é pouco disso as empresas. Quase nada. Então. Não tem nada. É um outro ponto. É aquilo que eu falei. Isso quando pede. Eu nem tenho jovem. Isso quando pede a licença. Eu acho que, assim, tem empresas, principalmente as mais jovens, que estão crescendo e mudando realmente essa visão. A gente foi num podcast em janeiro e o dono estava contando sobre essa mesma questão, que ele tinha uma filha e tudo mais, e ele contando a flexibilidade da empresa, de você não precisar estar lá todos os dias, de você poder se ausentar ou trabalhar de home office, tendo só o que justificar, tipo, sendo uma empresa liberal. Então, isso já é um passo grande, né? Você não está contando que você quer trabalhar, você está contando que você está cuidando. Exato. A vida acabou de existir. Exatamente. Então, é uma justificativa plausível para uma empresa e eu acho que a tendência é só aumentar. Eu mesmo... Pelo menos isso é bom, né? Depois você vai fazer seu trabalho. Não vai. Vai estar lá, Marta. Vai estar lá, velho. Vai estar lá. Mas é um dos porquês de ter menos mulheres nas indústrias, né? Por exemplo. Porque você não tem que pagar licença de maternidade, você não tem que pagar um monte de coisa. Exato. Por exemplo, você tem a declaração que você foi levar o filho no médico, você tenha testado você e o filho, né? Mesmo que seja ele o doente. Então, o homem... É muito difícil o homem ter que se ausentar do serviço para levar o filho no médico. É papel da mãe, entendeu? Então, aí a porcentagem de mulher é muito menor por conta disso também. Por coisas financeiras. Tudo... E também do ganho, que a gente ganha menos, galera. Também o mesmo cargo e ganha menos. Ganha menos. Então, muito. Mesmo trabalho. É um negócio que a gente acabou não comentando aqui, né? Mas eu acho que vale uns 3, 5, 10, 20... Não, mas alguns minutinhos. Eu acho que vale citar. Que tem essa questão também, né? De estar no mesmo cargo e mesmo assim pode ter um salário diferente. Porque eles já consideram, pode ser a maternidade, pode ser ele e outros fatores. Eles já vão descontando tudo que pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Mesmo que a pessoa não queira. Porém, a gente não pode falar só mal. Vem mudando muito isso. Desde, tipo, da época da minha mãe, por exemplo. E ela ganhava um terço do que meu pai ganhava se fazia a mesma coisa. Aí hoje já tá bem melhor, bem mais flexível. Ainda tem muito pra melhorar, mas aí já tá bem mais flexível. Se você tem uma empresa, dê salários iguais. É exatamente. É isso aí. Bom, agora chegamos. O D.S. É, mano. É isso aí. Ó, a gente chegou naquele momento que eu sempre falo, tudo que é bom... Dura. Cadê a sua noplastinha? O Chico, ele ia ficar mais. O Epa! O Epa não vai caber agora. O Epa! O Epa! Não, não vai ser errado, mano. Eu só tenho dois do tremeiro. Só sei fazer o E ou o Epo. Ai, meu Deus do céu. Agora tem que fazer o A. Adicionei, né, Elisa? No próximo podcast, a gente combina com todo mundo. Sempre que eu falo essa frase, todo mundo faz um A, tá bom? Beleza? Combinado? Tá bom, pessoal. Tá pronto. O pessoal combinou. Não vou esquecer. Mas é isso. A gente tá chegando no final. Então, quero agradecer. Acertou, acertou, acertou. Tinha que ter acionado aqui em cima da mesa para a gente poder ver. Vamos lá. Priscila. É que eu tô tão acostumado já com luz aqui. Tá íntimo, já. Sua luz até me cega aqui. Ela nunca deve ter ouvido piadas sobre luz. Que brilho, hein, Priscila? Não, nenhuma. Imagina. E quando acaba a luz na faculdade? Nossa, é que... Priscila, ajuda nós. Eu nunca vi tanta gente me chamando no mesmo tempo. Nossa, Ciara, muito bom. É, não, é que aqui... Um exemplo. Piadas que ele momento é tipo... Ai, ai. Apaga a luz, eu já... A minha luz também já vai apagando. Bom, a gente vai então encerrando. Obrigado pela sua presença. Passa agora as suas redes sociais. Redes sociais do OmegaBots. Qualquer rede social. É o momento do Jabá. É o seu momento. Você tem que abraçar ele. O meu eu não vou passar não. Vou ficar assim. É isso. Vou passar o do Omega. Passa o do Omega, então. É, arroba o OmegaBots normal com Z no final. Ó, mas vai que o pessoal queira também ver agora na cabeça. Que a gente convidar também pra você. Tem outras condições. Ai, gente, eu sou tímida. Mas entrar no contato do Omega vai estar falando pra você. É, vocês vão ter que me chamar pra outro podcast, porque o meu apelido é Cereja. E aí é uma história muito longa, mas é Underline Cereja. Vocês vão me achar, Priscila Lúcia. Vai estar lá. O meu pessoal, né, do Omega, é arroba o OmegaBots. A gente está no Insta, no LinkedIn, no Face, em todos os lugares. No YouTube também. Tá lá. Tem vídeo nosso. No seu coração, na sua casa. Tem vídeo nosso no Facensplay também. E também tem no do Omega. E acompanha a gente que a gente está indo pra várias competições agora. Quais competições tem? Manda pra nós aí. A gente vai... A próxima que está confirmada, porém a data ainda está um impasse, mas é pra ser no segundo semestre. A gente vai entrar dentro da Campus Party. Competindo com várias universidades. Era em julho e adiou pra novembro, agora eles estão querendo voltar em julho, assim, tá meio complicado por conta do espaço. O pessoal do Omega que está ouvindo já vai ficar naquela sociedade. Nossa, eles estão querendo me matar. Priscila, como que você não tem notícias? Gente, calma. Não tem notícias. Não tem notícias. Não tem notícias. Eu já falei esse nome. É verdade. Eu estou meio enterado, assim, a ser... A gente posta mais no Insta, então é mais... É porque é mais fácil, né? A geração dos 15 segundos, né? Mas, olha, eu quero saber qual é a próxima narração que eu vou fazer. Narração na usina. Ai, não sabia se podia contar. Eita, spoiler! A gente gosta de spoiler. Galera do Omega vai querer me matar e o meu coordenador talvez se quebrava. Deixa eu ver qualquer coisa que eu podia dizer. A gente corta. Qualquer coisa, a culpa é do JP, né? É isso aí. É sempre minha culpa. É, vai pra lá. Eu recomendo. Inaugurar aquele espaço com um pouco de tecnologia, né? Teve bastante evento lá já. Agora vai... Foco na tecnologia nos nossos adolescentes, que é o que a gente vem... É o nosso futuro, né? Então a gente tem que investir isso. Eu posso estar pensando no seu caso. Eu vou narrar de novo. Depois de ter contado, nem sei se vai rolar. Mas aí eu posso estar perguntando pro meu coordenador. Vai, vai, vai. Bem, de paulão, obrigada por todo o apoio. E se você não conhece o Zona Cultural, o Zona Cultural Facente, pô, 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 pô. Aí, nossa, tá inteirado mesmo, cara. Tava no script, tava no script. Tem um site, ó. Você pode ir lá e se cadastrar, querer fazer um evento lá. Fica à vontade, gente. A gente tem... Tá precisando. Ninguém sabe que aquele espaço é da Facente. Esse espaço é da Facente e esse espaço é da comunidade. Então a gente tem que voltar essas coisas pra vocês. Então se vocês fazem coisas, vai ser... Não é só... Não. Ah, eu não sabia. Não é só uma estrutura que a galera ente de luzinha no Natal. É um lugar pra fazer as coisas acontecerem. E é justamente, tá precisando, gente. A gente quer lutar lá. A gente, eu tô falando como se fosse eu super... Eu sou super o cara da facente. Eu sou super o cara da facente. Você é da comunidade? Você é da comunidade? Nossa, o pessoal do Faça deve estar, tipo, assim, chorando, assim. Mas então, é porque... Eu acho que eles estão gostando. Eles querem, tipo, justamente, tipo, fazer com que as pessoas vão lá, tipo... Foi isso. Sabe o que eu ia falar? O quê? O pessoal do Faça. Quero vocês aqui. Quero vocês aqui. O podcast. E, ó... O pessoal do Faça tem que vir. Então, a Sofia. Sofia seria muito legal. E ela deve estar muito feliz com esse jabá, assim. Mas, então, é justamente o pessoal que quer fazer tanto evento cultural, tecnológico. Enfim, N coisas lá. E eles pegarem para o pessoal se cadastrar no site. Ver o que vai ser avaliado, tipo, de palestra que vai ser feita lá. Essas coisas. E é tudo para a comunidade. Então, tipo... Que bacana. Não tem migué. Você pode ir lá. Sucesso. É isso aí. Um incentivo. É isso, né? Mais algum? Não? Mais algum? É tudo isso? Acho que é só. Você esqueceu de ouvir. Gente, perdão. Muito obrigado, tá? Por ter participado. Espero que vocês tenham gostado também. Pelo espaço. Agora, eu acho que na real tem uma coisinha assim. Tipo, essa coisinha da robótica. Como é que faz para entrar, assim, na robótica e tal? Na equipe de robótica do Ômega, por exemplo. Para participar das competições, qualquer um pode entrar. Equipe de garagem. A gente chama equipe de garagem quem não tem uma instituição por trás. Então, se vocês dois quiserem fazer uma equipe entrar, vocês podem registrar um nome e entrar. Isso é isso, cara. Bora fazer dancinha de robótica. Então, vamos fazer um trio aqui. Não, Deus do céu. Sério. Dancinha de robô, velho. Fica lá. É. É, não existe, mas... Não vamos dar ideia. Não, mas... Sai, não sai. Você está parecendo uma boneca de bolsa. A cara da Bruninha do marketing lá atrás, assim, que estão acabando com a imagem de vocês. Sim, sim, sim. Mas, para entrar no Ômega, tem o processo seletivo de aluno e de júnior. A galera júnior está arrebentando. Então, a gente tem, tipo, 120 inscrições para 50 lugares, por exemplo. Eu acho que, assim, eu enquadro mais na parte de júnior. Pode ser também. Pode estar indo, porque eles realmente, assim, têm superado todas as nossas expectativas. Tanto na parte psicológica da coisa, porque você precisa estar centrado. Você está pilotando um robozinho minúsculo ali e precisa dar bom. Você está nervoso? Você já... E acontece mais com a galera universitária do que com os júnior. Porque eles estão lá se divertindo. E a gente já levou isso como uma obrigação, entendeu? De bem. Então, eles estão se divertindo, muito mais descontraídos. Então, tem o processo seletivo da parte deles. É separado do universitário. O universitário é... Galera que é... Qualquer aluno da Facenze, de alimento, de arquitetura, de civil. Não tem nada a ver. Pode. Se você for parte do alumni, pode. Tem que ter algum vínculo com a Facenze. Isso. Eu sabia. Nossa, eu queria... Se for a alumni, pode. Faz muito tempo. Você já participou de várias coisas que a Karina não participou? Participei de várias coisas. Estou bem presente. Como assim? É que eu tenho que fazer... Nossa, você não me segue. Eu tenho que fazer desentendido para, tipo, dar o gancho. Ah, entendo. É que eu já sabia muito. É falsa aqui. Essa água é falsa, gente. Daqui a pouco... Essa é uma olhada. Mas então... Aí eu acho demitido. É. Você leva o JP junto. É. Mas é um processo seletivo simples. É uma entrevista para quem não tem conhecimento na área. Vai ter, né? E para quem já tem conhecimento específico, que quer entrar numa categoria específica, a gente faz algumas perguntinhas básicas. nada assim, de outro mundo, tudo muito dentro dos conhecimentos que todo mundo pode ter, entendeu? Tem física 3 envolvido? Tem três questões. Não tem nada. Não acertou a cara, não. Porque a gente tem que ter isso. Mas deixa para lá. Os juniors ficam mais nervosos na entrevista do que nas competições, por exemplo. E é lindíssimo de ver. Gente, na hora que você vê, tem dois na arquivancada dançando com outra equipe. Na hora que eu estou trocando figurinha, trocando camiseta. Ah, você é de robô? É. Estava procurando. É a nossa equipe que está aí. Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Ele é do nosso lado, só que estava com camiseta de outra equipe, porque ele trocou de camiseta. É isso mesmo. Então, assim... Como eu vou te identificar? Exato. Como eu vou te ligar com a sua mãe. Eu vou te ligar com a sua mãe. Prazer. 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 Eu acho muito boa. Eles têm sido muito mais responsáveis, assim, que a gente. Uso de EPI. Quem que usa EPI no laboratório? São os Júniors. Eu usaria EPI. Eu tenho medo de tudo? Eu tenho medo de tudo. Pois é, mas é uma galera assim... Eu acho que eles precisam. Eles estão no meio universitário, aprendendo coisas universitárias, lidando melhor com os universitários, dentro da categoria Júnior. Então, eles estão no nosso futuro. A gente espera que todos eles entrem na Facens, ingressem na Facens. Você, Júnior, vem pra você. E fica de olho nas redes sociais, porque vai ter bastante coisa pra comunidade. Spoiler. Eu gosto da palavra. Comunidade é muito melhor. Essa palavra é boa. Fica com spoiler aí pra vocês. Bom, agora vamos pra você, Samara. Fala pra gente, então. Ai, me sigam nas redes sociais. Quais são suas redes sociais? Arroba Samara Marques com dois Zs. Eu posso falar sobre o meu dia a dia, minha rotina como engenheira estrutural. Vocês vão ver as perrengues. Com certeza. Com certeza. Por que não, né? É, por que não? Por que não aprender de uma maneira mais divertida? É Marques com dois Zs. Com dois Zs. É que ela fala bonitinho aí, parece que é dois Zs, mas não. Dois Zs. Ah, não, pera, não sou esse? Não, Marques. Aí, ó, quase iam pegar essa amarenada, tá vendo? Não, essa é Marques com dois Zs de zorra, entendeu? Isso. Eu ia falar zorra. E agora pensa assim, se aqui no podcast já aprendi sobre laje de isopor, mas não. Com quantos conteúdos que ela não faz nas redes sociais. Ele vai fazer uma laje na casa dele só pra provar que ele... E falar, pegar uma de cerâmica, de isopor e falar, realmente, ó, realmente. É porque conhecimento não precisa ser chato, né? É, justamente. Pode ser legal. Então, por que não? E tem também do Alta Casa? Tem, arroba Alta Casa de Engenharia. Olha só. E siga o nosso sucesso. Quem precisar, pode... Com certeza, gente. Vou adorar tornar sua casa segura. O ponto de desgosto do podcast de 5% na sua casa. A gente não vai ver isso antes, né? A gente vai deixar o voucher aqui na descrição do podcast. Mas, com certeza, se mandarem o link pra você e falar, nossa, eu vi você no podcast, você pode conversar. Mas, desconverta. Aí, ó, desconverta. Mas, o Ômega tem patrocinadores que dá desconto. Se falar que viu pelo podcast, pode falar lá, tá? A gente tem cafeteria, a gente tem... Ah, be braver, né? Eu quero... Olha, como você sabe? Eu compõe vocês! Tá vendo? Eu compõe vocês, então. Uma delícia. Pode ir lá, tem cupom de desconto. Tem escola de ensino técnico também, de ensino profissionalizante, a qualifica. Ó, tem um monte. Nas minhas costas tem um monte. Depois, vocês seguem lá. É, tá tudo. Falou que viu aqui, falou que é da Facens, tem desconto. É isso, é isso. Você já teve desconto? Falando que é do Liga? Liga! Precisamos de desconto. É isso. Olha, eu já fiz público por causa... É, por causa das coisas que eu faço no Liga, né? Ganhei um lanche, ó. Teve coisa lá com... Ah, teve, né? Teve, Bruninha. Teve lanche lá. A minha, ela tá até sorrindo. Nossa, eu tive que gravar story, gente. Era publi, tipo, publi real, assim. A fama chega pra todo mundo. CNPJ de blogueiro. É a era dos que você usa, galera. A gente precisa se virar. CNPJ de blogueiro veio. Muito obrigado, Samaras, por ter gostado de ter participado com a gente. Arthur, muito obrigado pela sua presença. É sempre bom estar aqui como convidado. Compartilhar meus queridos. Compartilhar essa mesma coisa. Compartilhar essa mesma coisa. Associações, muitas histórias que vão me fazer ficar refletindo o resto do dia. É normal. É normal, como sempre. Como todo podcast, eu saio daqui, tipo, falando sobre isso semana inteira. E a gente vai levar esse tema pro resto do ano. Sim, eu acho justo. Acho justo. Sempre a gente vai comentar assim. Nossa, lembra aquele podcast? Sim. Por sinal, vocês que não viram o outro podcast que a gente gravou, assistam aí no Facensplay e tal. Ou senão, você pode escutar a gente no... Todos os episódios estão aí. Todos os episódios estão aí. Pode entrar. Escuta tudo. Você vai ouvir a nossa voz até cansar. Você vai aprender alguma coisa. O que você mais faz nesse podcast é aprender. A gente aprende cada coisa, cada podcast. Você não tem noção. Põe pra limpar a casa, galera. Deixa você ficar escutando. Vai na mesa. Tomar banho. É. Tem mais algum jabá que você vai fazer? Ah, tem você nas nossas redes sociais? É isso aí. Nossas redes sociais. Se você quer dar uma sugestão de tema, como aqui foi sugerida essa sugestão. Eu sugeri essa? Eu não sei exatamente. A gente escolheu por sua causa. Ela que sugeriu o tema, mas está aqui. Então, imagine você... A fama chegou. A fama chegou. Eu não vou tomar. Ai, ai. A publi vai vir. Bruninha, você vai ter que me treinar. Eu saio daqui. Saio daqui, ó. Então, quem sabe você não pode ser o próximo a sugerir um tema, mas está aqui na nossa mesa conversando com essas pessoas maravilhosas. E se envolvam. Parece que a galera tem medo de mandar sugestão. Ah, não. Tem que mandar mesmo. Tem que falar. De responder caixinha de perguntas. Foi numa que a gente pergunta, eu acho que eu sugeri isso. Quanto mais engajamento, melhor. E as redes sociais do Liga? Ó, a roupa é Liga Facens. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, é verdade. Em qualquer lugar. É Liga Facens. Tem tudo. Tudo. É social do Liga. É. Não dá Liga. Do Liga. Do Liga. Porque o L é de laboratório. O L é de lindo. O L é de... Por que lindo? Não pode ser linda? Ah, é que a gente estava falando de minha pessoa. A gente falou, 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 falou. Falou, falou. É, JP. É. Desliga aqui e faz aí, galera. Pelo visto, a gente não aprendeu nada nesse podcast, né? Precisamos. Volta, revogia. Senta aí todo mundo. Mas então, segue a gente. Segue lá o Insta Facens. Porque é o canal de comunicação onde vocês podem estar falando dessas sugestões de tema. Acessem o blog da Facens, pelo amor de céus. Tem muita coisa lá. Tem muita coisa lá. Os temas do podcast geralmente aparecem lá. Então é muito importante vocês seguirem também lá o blog da Facens. Blog.facens.br. Uma coisa importante, deixa eu cortar você rapidinho. Fica à vontade. Tem 300 Instagrams da Facens. O oficial, galera, é esse. É isso aí. É Insta Facens. Não é todos os outros que tem um Fzinho na frente. Eu não vou fazer mais de graça. Não vai divulgar de graça. Mas, ó, Insta Facens, ó, gente. Tá aqui, ó. Fica à vontade. Eu tô apontando pra tela pessoal do Spotify, tá? Então, você que tá no Spotify, aproveita. Vem aqui pro YouTube junto com a gente. Assiste nossa carinha linda aqui, ó. E as convidadas maravilhosas que a gente tem também. Eu gostei da maquiagem. Ela tem uma beleza de outro livro. Eu preciso. Talvez, talvez. Só um pouquinho. Mas, se você sentir a vontade, ouviu agora no Spotify, vai lá. Agora vê. Assiste de novo. Você vai ver muito mais. Com certeza. Manda pra mãe, pro pai, pro papai. Avisa o papai, avisa a mamãe. A minha avó com certeza vai assistir esse vídeo. Eu nem sei nem como. Mas vai. Ela vai. Ela vai. Compartilhe nas redes sociais de vocês esse podcast. Porque é importante pra gente. Favoritem. Deixa eu comentar aqui. Nosso emprego aqui depende disso, entendeu? Agora já era. Não é nem eu queira. Se vocês não puderem, eu vou cometer maluquices. É isso. É isso. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Muito obrigado por vocês. Obrigado, valeu, mano. Pode falar isso. É isso. Pode fazer isso. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Muito obrigado a todos vocês que escutaram. Muito obrigado por vocês aqui. O pessoal da produção aqui da Batuta. Nosso diretor, a Bruninha, que hoje estava aqui também com o Marketing. Temos... Ah, esqueci o nome da nova integrante também do Marketing. Dani. Dani também. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Essa voz do além, gente. É o nosso diretor. É o nosso diretor. É a mensagem sobre mim. É pra ele que faz. Eu não posso falar isso. Mas é isso, gente. É pra ele que faz. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Um beijo. Um queijo. Até a próxima. Tchau. Um beijo a vocês. Eu nunca sei qual olhar no final. Um beijo. Esse podcast é uma realização do Centro Universitário Facens. Saiba mais em www.facens.br